Hoje eu vou te ensinar como montar looks estilosos usando tênis. Escolhi um preto com brilho numa vibe mais social e outro mais esportivo e colorido. Vamos ver o que dá pra montar? Primeiro eu coloquei o tênis preto com uma calça preta, uma blusa branca que também tem brilho. Mas se eu adicionar um blazer, olha como fica super estiloso. Dá até pra trabalhar numa sexta-feira mais casual. Agora eu troquei. Coloquei uma camiseta colorida e uma calça jeans. Já ficou uma vibe mais casual. Com a jaquetinha de couro dá até pra sair à noite. Ficou uma graça, né? Agora eu substituí o tênis pelo mais colorido e esportivo. Também coloquei uma jaqueta jeans pra ficar um look bem dia, casual, né? Pra passear. Ficou bem bonito. E por último, coloquei com um vestido jeans. Eu amo looks vestido com tênis. Fica muito estiloso. Se você gostou, interage aqui e já me segue pra mais dicas.